São Paulo no Parque Antártica, ataque do São Paulo, o Lê recebe a bola, se livra dos beques e chuta sem defesa pra Zete. São Paulo 1 a 0, de novo por outro ângulo. Três minutinhos depois, o Palmeiras vai ao ataque, no cruzamento o Gaúcho domina, toca pra trás, Zanatta dispara um torpedo e empata o jogo. De novo aí, o tirambaço de Zanatta, lá de trás, hein? 1 a 1 no tempo normal, pênaltis, Ivan marca o sexto pênalti para o São Paulo. E Toninho do Palmeiras, manda pra fora, final São Paulo 6, Palmeiras 5.